Música O Centro de Operações Integradas de Jacareí está em funcionamento desde julho de 2020. O COI tem como objetivo monitorar 24 horas por dia diversos pontos da cidade por meio de vídeo monitoramento a fim de melhorar a segurança do jacareiense. O COI é uma ferramenta muito importante para a cidade, ela vem somar e vem otimizar o serviço não só da segurança pública mas também no que se refere à mobilidade urbana, ao time de posturas, a própria Secretaria de Serviço Social tem utilizado algumas imagens para fazer verificação. Então o nome dele já indica que é um Centro de Operações Integradas. O grande objetivo é integrar essas forças para construir uma cidade mais segura, mais humana. O espaço, que está localizado no pátio da Guarda Civil, teve investimento de 5 milhões de reais. Nos meses de atuação, realizou operações como flagrante de homicídio, tentativa de suicídio na ponte do bairro Jardim, Flórida interrompida pela polícia militar após ser acionada pela equipe do COI, localização de veículos furtados ou envolvidos em crimes, identificação de tentativa de estupro e flagrante de acidente de trânsito com acionamento de socorro. 117 câmeras de alta definição com zoom de longo alcance, que permite leitura de placas e também reconhecimento facial, estão espalhadas pela cidade. Além de combater a criminalidade e oferecer suporte para investigações junto às forças policiais, as câmeras ajudam a fiscalizar o trânsito. É importante a gente salientar que câmera nenhuma gera multa. A pessoa que aflige a legislação acaba ganhando esse presente por não cumprir a regra de trânsito. As câmeras do COI não são para fiscalização de trânsito, mas podem sim fiscalizar o trânsito. A gente tem como premissa aqui fazer com que elas sejam utilizadas para melhorar a segurança viária do município. As imagens são gravadas e armazenadas por 30 dias caso não haja ocorrência. Mas se existir necessidade de investigação, podem ser arquivadas por tempo indeterminado. O projeto está 80% concluído. O objetivo é aumentar o número de câmeras e criar canais de comunicação com outros centros de operação das cidades vizinhas, tornando assim toda a região mais segura. Hoje o que a gente tem de hardware no sistema nosso, a Contempla consegue assumir mais câmeras. A ideia é assim, depois que a gente finalizar a implementação das 117 câmeras, é já começar o estudo para ampliação do sistema. Hoje a comunicação é um pouco informal, os sistemas ainda não estão integrados, mas a gente já fez uma conversa com o Guararema, tem conversado também com o São José, e a ideia é fazer com que as cidades ao entorno de Jacareí, que tenham também o mesmo tipo de operação de câmeras, a gente consiga integrar os sistemas. Lembrando que cada cidade tem um sistema, mas isso não impede da gente integrar os sistemas para eles se conversarem e a capacidade de resposta ser mais rápida. Legenda Adriana Zanotto